A paz do Senhor, queridos irmãos, amém, glória a Deus, alegre estar aqui com os irmãos, aleluia, sinto-me na alma, sinto-me, aleluia, aqui é o ruim, desde o bom, aleluia, desde o Espírito Santo, sinto-me, um temor muito grande do Espírito Santo, aleluia, e eu sei que o Espírito de Deus está aqui esta noite, aleluia, ele está aqui mesmo, tem grandes seguras, aleluia, são duas certezas, duas certezas absolutas que eu tenho, a minha impotência, a minha capacidade, e a minha impotência de Deus, aleluia, são a minha impotência de Deus, para nos dar poderosamente a sua graça, e a sua vida, e eu queria então pedir aos irmãos, que nós apresentamos as nossas Bíblias e Filipenses, capítulo 1, verso 21, nós vamos fazer uma leitura assim, 1, 21, 2, 21, 3, 21, aleluia, se nós fizermos 1, 21, nós vamos alcançar o 3, 21, se nós não fizermos 1, 21, vamos fazer o 2, 21, não tem jeito, ou você faz o 1, 21, ou faz o 2, 21, não tem como você não fazer o 2, 21, se a gente fizer o 1, 21, terminar o 3, 21, se a gente fizer o 2, 21, a gente restrava o 4, 21, filipenses 1, 21, a ler é a cor da alma 1, 1, 1, 1, ou a gente realizar o 1 e começa o 2, filipenses 1, 21, vamos ler juntos, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é cana, vamos de novo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é cana, são palavras muito poderosas, 2.21, que recomendo a ninguém fazer o viver, mas se você não ficar no 21, você vai ficar no 2.21, eu vou dizer o que? O 21 diz, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo, 2.21, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo, 3.21, para aqueles que praticaram o 21, tem o 3.21 que diz assim, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, será o seu eficaz poder de sujeitar a si mesmo todas as coisas, aleluia, 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 Senhor, uma voz nesta noite de cada coração, de cada pessoa, Senhor, que a tronda falhada neste lugar nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Deus, o Pai, o toque de Deus, purificador, Senhor, aleluia, 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 ale ainda seja Jesus Cristo a cada dia ajuda meu querido irmão meu verdadeiro, nos deixe do teu amor, porque o teu amor é o meu Deus, é a palavra professora para que possamos fazer a tua vontade ser conosco, Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus, aleluia glória a Deus, glória a Jesus aleluia vamos iniciar, queridos irmãos aleluia, irmãos, eu quero em nome dos irmãos da Argentina, agradecer ajuda que os irmãos deram lá para a distribuição de bíblias lá no final do mês passado mês passado, isso mesmo, final do mês passado, Deus abençoe ricamente a igreja, os irmãos mandam agradecer todo o coração, pastor Luiz Vieira, que vai estar pregando na carapina no final de junho vamos experimentar a janela aqui um dia os irmãos também ouviram e veram ali com a graça de Deus, esse lindo trabalho que este companheiro ligado também de carapina desenvolve ali na Argentina um trabalho maravilhoso na província de Coriêntes na cidade de Porto Iguaçu trabalho cristão amoroso, fervoroso desenvolvimentista e que está em frente ao crescimento e assim o Senhor abençoe ele e roga as orações da igreja pela nossa amada igreja parceira ali, a Assembleia de Deus que será a missão da nova vida em Coriêntes na Argentina meus amados irmãos começando de onde nós paramos no último momento ah, esse aí não é o portão mas a gente tem que ter o meu irmão aqui então, acha um conhecido e cura da alma e um deduzinho aqui do lado porque esse aqui foi um rascunho por isso que ele não tem assim aleluia vamos prosseguir de onde nós paramos não dá pra gente voltar a tudo mas o Senhor tem uma mensagem ainda pra cada coração eu peço aos irmãos participarem falarem perguntarem de opinarem no arquivo vai ser a você vou levar a mão mas você vai agradecer ele mesmo muito obrigado Deus abençoe que eu não tenha trocado só o nome graças a Deus vamos lá querido aqui é passando olha aí vai lá embaixo lá no final isso pode ir pode ir foi esse aqui mesmo foi pode ir é a última figura lá do coração é a última figura do coração vamos 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 então nós vimos a necessidade e o projeto de Deus pra cura porque o pecado deixa feridas e sequerras e essas sequerras são destrutivas todos os seres humanos que uma vez tiveram dominados pelo pecado precisam da cura dessas sequerras é essas essas digamos circunstâncias se manifestam através do que nós chamamos de fortaleza de satanás o que são as fortalezas de satanás são aquelas áreas da nossa vida que o Espírito Santo não domina por isso que chamamos fortaleza de satanás então nós somos inascíveis demais guardamos rancor chamamos isso de temperamento forte na verdade é um fortaleza do inimigo pra que você não consiga amar e perdoar somos obcecados pela impureza sexual chamamos isso de virilidade na verdade é um fortaleza de satanás pra que você seja sempre impuro somos obcecados pelo materialismo chamamos isso de competitividade e na verdade é uma orgulha a vaidade a soberba uma fortaleza de satanás enfim o ser humano dominado pelo pecado ele tem uma série de fortaleza de satanás no seu coração que mantém ele separado de Deus ou também mantém ele fora do plano de cristão qual é o plano cristão? é que a própria divindade se vive e se manifesta daquele que foi salvo por ela Galatas 2.20 diz já estou crucificado com Cristo vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo nesta cara vivo na fé do Filho de Deus o qual me amou e assim mesmo se entregou pelos meus pecados então o plano de Deus é que Deus vive em mim e por que eu não consigo mentir? porque Deus não menta por que eu não consigo fornicar? porque Deus não fornica? por que eu não consigo adulterar? porque Deus não adultera? por que eu não consigo me encher de entorpecente? porque Deus não se entorpece? enfim eu vivo uma vida da maneira como Deus viveria se eu estivesse vivendo no meu lugar esse é o cristianismo essa é a mensagem do cristão o resto é a religião igrejas é fidelização espiritual de pessoas manipulação emocional um monte de nomes mas o texto bíblico verdadeiro é esse o pecador morre para o pecado e o Espírito de Deus habita vivificando aquela pessoa esse processo de vivificação é que se chama cura da alma é quando o Espírito de Deus vem curando as minhas lembranças sequelas fragilidades e reconstruindo uma restauração habitacional ele restaura o meu santuário de tal maneira que torno-me a morada do Todo-Poderoso torno-me a habitação da dignidade e é aí que os homens têm essa maior dificuldade porque eu consigo fabricar uma série de mecanismos sociais associativos religiosos que imitam essa habitação mas na hora de exercer as escolhas eu vou escolher pelo poder daquele que me domina se é o Espírito Santo eu vou escolher o que acaba o Espírito Santo se é a carne eu vou escolher a carne por isso que a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8 verso 4 que os que são da carne praticam as coisas da carne e os que são do Espírito praticam as coisas do Espírito porque existe um poder sobrenatural que está transportando naquele coração e esse transportar de Deus é a restauração é no transportar de Deus que nós podemos dizer conhecereis a verdade a verdade nos libertará se pois o Filho nos libertar verdadeiramente sereis livres prosseguindo uma restauração completa ela tem parece maçônico seria parece isso aqui é maçom isso é maçom ó o triângulo isso não é um trapézio o pessoal fazia esse processo é trapézio não é? isso aqui é um trapézio aqui é um esquadro ó aqui é um esquadro ó é isso aqui é uma consegue entender mas vamos deixar de falar eu vou partir do dentro do escuro vamos aqui então eu tenho essa estrutura aqui essa estrutura aqui é o símbolo poderoso da restauração da libertação que Jesus executa no pecador arrependido e eu tenho então dois, três, quatro em colunas e eu gostaria de um estudo de hoje entender isso porque o tema do nosso estudo hoje é os quatro passos para a restauração esse é o nosso tema e esses são os quatro passos e eu quero estudar esses quatro passos quero aprender também nessa noite sobre maldição maldição existe meu pai me xingou a vida toda por isso que eu estou assim espíritos familiares também gostaria de aprender de Deus essa noite meu Deus meu pai morreu de alcoolismo meu avô morreu de alcoolismo meu irmão morreu de alcoolismo meu marido está bebendo muito e meu filho chega em casa mais inteira de jeito nenhum só pode ser uma maldição uma praga que a minha sogra não é isso até a minha sogra era irmão de praguejo a minha sogra é a pessoa só de bênção verdade? vamos lá eu tenho uma sogra pra mim eu sou não tem problema minha sogra é o anjo minha sogra se exige salvação por obras a minha sogra vai ser salva quer comentar que eu amo igual a pragueja só Jesus pra dar força a ela está gravando isso? está gravando? depois você me dança tem que ter passado peraí vai falar ai seu filho faleci ouve tudo lá escuta aí seu filho me ama me ama vamos lá primeiro ponto arrepentimento vamos seguir? primeiro ponto para a restauração da alma arrependimento pode ir? pois não aqui arrependimento achei essa figura tão importante isso aqui era eu cheio disso tudo aí e aí vem o arrependimento e ele vem mexer bem na raiz aí você fala pastor vai sobrar a raiz e vai crescer de novo lê 1 João 1,9 olha que palavra poderosa 1 João 1,9 que coisa tremenda por favor se você tem assim qualquer comentário faça vamos dialogar vamos conversar você está na casa de Deus e Deus consegue ver os seus convidados você foi convidado pelo Espírito de Deus por estar aqui Deus quer ouvir também a sua opinião ah mas ele conhece eu sei ele conhece a sua opinião mas ele quer que a sua opinião seja ouvida neste lugar vamos acompanhar vamos lá 1 João 9 ali está a luz verdadeira que é por mim a boca ou o que a primeira irmã é isso é o evangelho óbvio mas se você se confessarmos o nosso pecado ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça pode ver irmã se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar eu sempre perguntei para Deus meu pai eu sempre escutei muita pregação sobre perdão 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 é muito importante perdão é muito importante se é perdão ninguém é salvo se ninguém for perdoado não vai ser salvo mas olha que o versículo não parou na palavra perdão a nossa santa irmã Leandro se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para número 1 perdoar número 2 porquê porquê que tem que purificar se já foi perdoado se já foi perdoado porquê tem que purificar essa figura aqui me ajuda a entender o perdão tira a dívida não é? pagou a dívida amém? porque a palavra pecado no antigo testamento tem 4 4 traduções e uma delas é dívida a outra é ofensa a outra é transgressão a outra é errar o alvo são as 4 palavras hebraicas utilizadas para pecar existe uma quinta que só é usada uma única vez na escritura em Gênesis capítulo 4 versículo 7 que dá o entendimento de monstro vivo caçador quando Deus fala com Caim o pecado jaz a porta essa passagem é unida não tem nenhum outro local da escritura sagrada em que o vocábulo aplicado ao pecado ali se repete e o sentido ali é caçador pecado como monstro caçador de pessoas excepando esta recrisótica revelação eu tenho pecado com 4 aplicações uma delas é dívida então você pagou a dívida só que o devedor faz o que de novo? bom devedor brasileiro depois que paga a dívida é verdade não é verdade? e o carnezinho acabou então ele faz outro carnezinho claro ele chama isso de sucesso e progresso e progresso e progresso não, meu Deus eu tenho que aprender de novo o que é sucesso e progresso então ele faz de carne em careto ele fez de novo aí é que entra a purificação a purificação é a ação de tudo é sobrenatural sobrenatural não é mental não é neurolinguística não é convencimento não é imaginário coletivo não é nada disso é um poder sobre-humano divino que tira de dentro de você a vontade de fazer o mal isso é divino isso é cristianismo isso é purificação o sangue de Jesus ele perdoa porque paga a dívida e faz uma eu vou usar o nome aqui mas tentando entender uma cemicia uma proflaxia tal que arranca arranca o patógeno parasítano do mal de dentro do homem e aí é que o apóstolo Paulo matador apanha na cara e não reage mais porque a índole matadora saiu foi a purificação um homem que respirava ódio pelo crente apanha de todo mundo e fala eu de muita boa vontade me gastarei e deixarei gastar por amor de vós ainda que a mão do vos cada vez mais seja menos amado se puder por isso fazer isso aí é purificação é quando sabem o mal aí o homem mais adúltero o homem mais embriagado o homem mais cega e violento se torna um santo servo de Deus que não tem mais o poder em nós achamos a porta da salvação achamos o que é cristianismo achamos o plano de Deus para nós se isso fosse fácil não se chamava guerra espiritual se isso fosse fácil o Filho de Deus não nascia e derramava seu sangue na cruz do cavalo ele chegava nas nuvens dava um monte de óleo e voltava e dizia quem for bomzinho entra aqui quem for aqui a caixa todo o inferno mas se o Filho de Deus veio nasceu viveu como homem derramou seu sangue puro ressuscitou e enviou o Espírito Santo porque o problema é seríssimo seríssimo mas a Bíblia diz eis o Cordeiro de Deus que tira aleluia eis o Cordeiro de Deus que tira o recado não tem a sua não tem a sua bênção pode pode você livre arrependimento é uma mudança de mente é uma decisão de vontade e é uma ação da vontade quando o Filho pródigo quis se arrepender ele disse caindo em si então ele pensou fiz tudo errado agi errado era para eu amar eu odiei era para eu perdoar eu guardei no corpo era para eu esperar eu agi como precipitado eu fiz tudo errado ele caindo em si decisão tomou a coragem vou me levantar como quando você diz na cara do satanás eu vou me levantar e vou andar você está fazendo os três aleluia porque em Tiago 4,7 diz sujeitar-nos a Deus resistir ao maligno e ele fugirá de vocês você colocou as suas decisões eu vou andar cheia de Deus por 24 horas por dia quando você decidiu eu vou encher minha vida no Espírito Santo você fez estremecer as pobres aleluia porque ele tem medo do que Deus pode fazer através da sua fé ele tem medo da sua fé em ação porque ele sabe que a sua fé funciona e quando você usa a sua fé na autoridade do Espírito Santo ele foge e a graça de Deus se multiplica olha aí por que o diabo não impediu ele de se levantar por que Satanás não segurou Israel no Egito quando o faraó foi escolarizado pelos milagres do Senhor por que não mataram Daniel quando ele estava sendo perseguido pelo império persa cheio de demônios e outras partes ainda que o rei Dario não o perseguia mas toda aquela corte mundial ou quase toda então por que esse monte de potestade principais poderosíssimos e realmente eles são não estou sendo enorme estão sendo realistas potestades poderosíssimas trevas poderosíssimas mas estava com Daniel com Moisés com o Brão com o Jacó alguém maior do que todas as potestades aleluia essa glória de Deus aleluia essa glória de Deus está na sua vida se você buscar se você crer 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 essa glória vai ficar dentro da sua vida e nós seremos porque maior é o que está conosco do que o que se levanta contra nós aleluia olha por isso aqui aleluia arrependimento é metanoia metanoia me chama muita atenção metanoia é a mudança completa e total de direção e sentido você só faz não sei se eu escrevi no próximo avança um pouquinho ele estava com o fundo preto não pode voltar obrigado muito bem pode avançar isso o arrependimento que é o primeiro passo da restauração de um alvo ele é tão importante que sem esse arrependimento não tem salvação Lucas 13,3 arrependimento é muito importante Atos 3,19 olha que coisa do livro e Mateus 3,10 arrependimento é muito importante se não nos arrependermos olha o que diz na escritura que diz se não nos arrependermos glória a Jesus aleluia olha o que diz aqui foi nosso salvador que diz Lucas 13,3 outro irmão já deixa engatilhado Atos 3,19 por gentileza aleluia não vos digo antes se os não arrependeram todos igual o modo de perecer aleluia aleluia se não vos arrependeres os que não são filhos de crentes perecerão foi assim? não se não vos arrependeres os que não tiverem muito tempo na igreja perecerão não o que que significa a sigla FGTF FGTS foi criado no castelo branco em 66 o que quer dizer FGTS? herança da ditadura militar você acredita a ditadura fizeram FGTS vamos lá o que quer dizer FGTS? tem gente que acha que a salvação é isso sim ah meu Deus cresci na igreja do Senhor fiz isso fiz aquilo a salvação não é fundo de garantia por tempo sem isso não é irmão? a salvação é um modo de vida e esse modo de vida se manifesta pela palavra do Senhor se não nos arrependemos daquilo que nos agrada a Deus todos perecerão o arrependimento é muito necessário a dos três dezenove olha aqui arrependemos arrependemos pois e converteemos para que sejam apagados os nossos pecados e venham assim os tempos e o refrigério para a presença desse Senhor arrependemos e converteemos para que sejam apagados o que? Isaías 49 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus então sem arrependimento meu pecado não sai de mim se não sair de mim estou separado de Deus por mais que eu criei em Deus com toda a minha fé então arrependimento é muito importante sem ele eu vou aparecer é através dele que eu sou perdoado olha Mateus 3 10 e 11 que coisa tremenda também eu preciso cometer arrependimento e arrependimento não é tristeza arrependimento é mudança completa de direção se eu não mudar de direção eu não vou arrepender é o metanoia irmãos metanoia quer dizer mudança de direção outra direção outro caminho pode avançar por favor e também agora está posto com a chapa saída das águas oi toda a água pois que não produz pontos é cortada e o assado não for e eu em verdade busco batiz com água para o arrependimento mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu os seus albarcas não são dignos de levar ele não são dignos de levar ele nos batizará com o Espírito Santo e com o fogo quando o pastor João Batista esse é João Batista irmão o precursor de Jesus quando ele falou eu vos batizo com água para o arrependimento não dá não dá uma uma ideia de que o arrependimento vem depois do batismo porque ele está dizendo assim eu vos batizo batido isso é etos metanoia o que quer dizer essa frase essa oração em grego quer dizer eu vou emergir vocês numa confissão de pecados para que vocês vivam em outra direção o que ele quer dizer é isso eu vos batizarei para que vocês vivam em outra direção então nós somos somos batizados de acordo com a Bíblia irmão amada para viver em outra direção mas como você briga todo dia dentro de casa homem e mulher marido e mulher briga todo dia ontem eu atendi quase uma hora um casamento destruído pessoas que amamos tanto ali em Carabina que ensinamos tanto mas que na hora praticaram executa como talvez poderiam vivendo crises horrorosas devido suas escolhas equivocadas então que outra direção é essa se o casamento é briga o dia todo que outra direção é essa se as coisas do mundo são normais e bom que outra direção é essa se o evangelho não é obediência o evangelho não é santificação o evangelho não é vida com Deus o evangelho é culto é igreja é vida religiosa encontros sociais que outra direção é essa nós somos batizados para outra direção e aí vem a cura da alma porque que as igrejas estão cheias de usuários compulsivos de remédio para dormir porque falta o poder do evangelho que dá a paz a Jesus Cristo é simples assim não temos que ser realistas ah não gostando de ter um problema patológico agora faz a pesquisa dos usuários de lexotan e fluxetina entre os evangélicos e vê quantos estão fazendo uso dependente desses entorpecentes porque tem distúrbios emocionais não são distúrbios neurológicos os distúrbios neurológicos devem ser tratados rigorosamente na forma química devida é para isso que Deus deu a medicina e a ciência mas me abrevo ouço a dizer que dos que se dizem crentes dos que se dizem morada de Deus dos que se dizem apitação de Deus talvez 80% dos usuários estão fazendo isso sem distúrbios neurológicos por causa de ansiedade por causa de medo por causa de pânico por causa de uma série de fatores que são cumulativos aí vem a grande questão discurso de liberdade prática de escravidão quem não se preocupa com o testemunho de Deus na vida de ninguém está nem aí porque fidelizou a clientela pouco importa o restante mas para quem se preocupa realmente com o testemunho de Deus na vida do homem essa é uma grave questão é uma hipocrisia muito grande é uma grave questão são almas feridas que não estão ainda curadas mas eu não vou culpar elas não eu vou culpar o meu grande inimigo porque ele é governador é habilidoso e às vezes ele enganou meus irmãos convencendo meus irmãos que eles não tinham capacidade de vencê-lo mas nesta noite nos trago boas novas aleluia o Cordeiro de Deus tem o poder para nos dar fé o Cordeiro de Deus tem o poder para nos dar fé e a fé o Cordeiro de Deus tem o poder para mudar a minha ansiedade mudar o meu medo mudar a minha angústia e transformar em gozo e alegria tem o poder da sua presença na minha vida São Paulo assim é Deus aí depois eu fiquei diferente puxa lá atenção muito bem vamos ler juntos então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quiser vir após mim renuncie a sebeja tome de sua presença a sua cruz e siga bom a gente gosta de pular daqui para cá muito bem a gente pula isso aqui mas o arrependimento está aqui arrependimento é isso aqui a minha preocupação com esse slide aqui é responder a pergunta o que é arrependimento? arrependimento é isso mudança do sentido renúncia do papo e dizia a todos se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga uma vez meu irmão queria bater no marinho toda vez que ela queria bater no marinho ela lembrou desse estudo e ela cantava assim ainda bem eu sei cantar que eu vou morar no céu já ouviu isso? aí tinha um outro que ela cantava assim essa tristeza vai ter que sair essa tristeza vai ter que sair e ele ia cantando cantando e ele não sabia que era feliz e ele até que ele chorava sai 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 todo o poder das trevas sai 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 minha fé você não leva e ela ia cantando aquilo tudo a minha sobra já fazia diferente a minha sobra é surda de um ouvido e o que eu sou é uma pessoa meio difícil e aí ela deita em cima do ouvido bom mas tá fora não 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 isso a vida inteira a gente sempre soube disso muito bem então irmãos tem vontade de fazer a coisa errada eu quero te convidar e chegar a uma coisa muito importante agora qualquer que não levar a sua cruz isso me estremece eu quero a sua cura e o primeiro passo para a sua cura é o arrependimento e arrependimento sem morte não é arrependimento cruz o catolicismo salvo eu ter aprendido errado mas no que me ensinaram os passionistas da cruz o que eles me ensinaram é que se levar a cruz seria uma vida de penitências uma vida eu posso ter entendido errado mas foi o que eu entendi se eu entendi errado eu aprendo hoje o que levar a cruz para o cristão seria suportar os flagelos da vida a cada dia e praticar a penitência a fim de alcançar a melhor posição espiritual de Deus tudo bem mas examinando o texto sagrado não é nada disso porque cruz não era lugar sofrimento contínuo a cruz é um instrumento de morte cruel muito cruel e que ele tinha que matar tinha que matar se eles quisessem torturar a pessoa por vários dias não podia ser cruz porque depois que prega a cruz anos depois se o objetivo fosse torturado durante uma semana tinha que ser a única coisa tinha que amarrar uma pedra amarrar naquelas camas de prego esticar uma pessoa aí é outro instrumento de flagelos cruz era só para matar e ninguém subia na cruz ficava lá 30 minutos e descia para viver era assim não quando você subia na cruz já era a última coisa que você ia fazer na sua vida aquela cruz ali então assim sendo e você pode falar por favor passe lá assim sendo esse tomar a sua cruz aí não é você viver durante todo dia 5, 6 anos ah essa mulher leva a cruz estou carregando a minha cruz isso não é tomar a cruz você morrer é você morrer morrer mesmo porque se você e eu não morrer não estão falando de mim eu nem conheço o senhor direito ou senhora com muito respeito eu falo falando mas para mim se eu não morrer nessa cruz aí a velha natureza vem viver dentro de mim se eu não morrer nessa cruz aí eu vou ser um bom religioso mas não um verdadeiro cristão porque o verdadeiro cristão está em capas 2, 20 e lá diz já estou crucificado e vivo não vai ser mas Cristo vive em mim e a vida que agora vive com esse corpo viverei na fé é o filho de Deus por isso que não desce sem beija porque eu estou vivendo na carne por isso que não desce mentira não desce a praça sensual e cura não desce a comiça não desce a idolatria a feitiçaria a inimizade a confia a contenda o ódio o ressentimento não desce na goela cristã porque isso é para quem está com a carne viva para quem está com a carne morta isso tem pastor mas é difícil isso sair do meu dedo difícil não é impossível só que o sangue de Jesus faz o possível aleluia 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 eu sempre eu creio no poder do sangue de Jesus você creia eu creio no poder do sangue de Jesus o sangue de Jesus purifica a pecada o sangue de Jesus perdoa a pecada é diferente perdoar e purificar perdoar é pagar a dívida purificar é dar poder para não cair de novo o sangue de Jesus ele nos cobre nos livros do anjo do escritório o sangue de Jesus é o novo testamento da aliança da salvação ele pegou o sangue e falou este é o novo testamento do meu sangue o sangue de Jesus nos resgata do pecado em quem temos a redenção pelo seu sangue a saber a remissão dos pecados efésios ou sim então o sangue do Senhor é muito importante clame pelo sangue de Jesus viva esse poder maravilhoso excluir o Senhor de luz mas quer dizer que não é só a gente pegar e falar assim perdão Senhor pelo meu poder não você tem que arrepender e mudar de vida só já imaginou a pessoa fala eu vou pegar aqui daqui a pouco eu faço uma oração mais de ver que o meu pecado está recuperado aí ficou fácil perder mais depois fica muito fácil é até eu quero esse evangelho aí é muito fácil vou lá amato alguém falar pelo sangue de Jesus eu vou pegar aqui após você não vier de novo agora você está aí então isso é muito perigoso como é que eu sei que eu fui purificado mas eu vejo a pessoa sai reprimendo porque eu sei que matar uma pessoa além de ser um filho é puro é puro de olho mas eu sou uma serva eu vou matar uma pessoa depois o meu pecado vai ser melhor ou vai ser assim? não é serva será? será esse um servo? é uma boa pergunta até porque ele pode ser servo hoje mas amanhã ele pode estar desviado do evangelho e dentro da igreja e aí ele vai agir pela carne não pelo espírito levantar a mão aqui e aqui sim pastor ontem eu ouvi a seguinte frase quando a Bíblia diz assim se seu irmão tem algo contra você vai e peça perdão ao seu irmão e aí a pessoa me falou que seria somente servo e ímpio não estaria nesse contexto é isso mesmo? irmão não me lembro da palavra grega para irmão ali eu vou mulher para a senhora se a palavra grega para irmão ali for discípulo aí seria só servo mas se a palavra grega para irmão ali for filho de Abraão isso aí não é qualquer um eu preciso verificar aí eu vou olhar para a senhora conforme ele é Abraão eu vou olhar mas fica um alerta eu acho que é qualquer um porque a palavra irmão ali é filho de Abraão mas eu vou verificar não sei quando eu sei eu fecho mesmo que você não não fez mal aquele irmão mas aquele irmão tem uma ira contra você aí depende aí depende por causa de Tito 3.10 Tito 3.10 diz ao homem desobediente depois de um ou outra administração de vida então a pessoa pode ter uma ira contra mim com o endemoniamento Jesus não saiu e pediu perdão para os fariseus isso odiava ele odiava Jesus os fariseus odiava ele e Jesus não ficou perdão Caifás perdão Anás perdão Eóis quando você realmente errou é obrigatório aos olhos de Deus que eu me arrependo meu erro e peço perdão agora quando você não errou às vezes você está sendo perseguido demoniacamente porque justamente aquela perseguição objetiva arrefecer a sua fé objetiva esmaecer a sua dedicação ao Senhor aí você é inocente olha Daniel Daniel era o diabo sim a ponto de terem armado para ele jogar na copa ele não foi pedir perdão às pessoas que fizeram isso porque ele não foi nada por ninguém só que se você fosse na casa das pessoas elas iam dizer que ele fez e que ele merecia aquela copa dos heróis até porque era a maneira dele se exentarem a culpa ele joga a culpa toda a culpa do Daniel e fala não ele morreu na copa porque ele merece eu não marquei ninguém então era um ataque de amor para você saber cada cara mas se ouvir ou mentira pegou corre lá que vai de perder não Jesus aí é de Deus gostou a palavra que fala desse perdão eu não localizei se depender de ti é tem a palavra se depender de ti que é o que é a causa se expor o senhor o que é a causa se depender de mim está em paz tem uma exceção mas tem uma exceção que é maria de mulher maria de top de perdão todo dia de qualquer coisa independência de ver erro ou não vai dar certo se fosse eu já chegava de manhã perdão o que foi não sei de uma coisa isso ali teologia Eduardo da séria chega o papo da água o que é isso aqui vai descer daqui a pouco eu faço isso com meus pedagogos coordenador o diretor chega na sala do diretor e começa uma fim d'água o que é isso pessoal chega o meu chefe bom dia com esse jeitinho a senhora vai ter uma sede daqui a pouco toma aqui o que é isso você está querendo alguma coisa hoje não hoje não deixa no crédito deixa na economia muito bem então vamos lá vamos lá arrependimento é o que? dança e aí tem que morrer tem que ter a cruz para encerrar esse assunto ficou claro as palavras do nosso salvador Jesus Cristo sobre a importância da morte ficou claro aqui irmãos Mateus Lucas ele disse sua cruz é morte sua cruz ele disse sua cruz é morte sua cruz é morte porque levar não é levar a cruz no dia a dia é levar a cruz até em cima do monte para lá ser morto é levar para ser morto levar a cruz não é viver sofrendo é morrer para o pecado e para o mundo porque aquele que ama o mundo o amor do pai não está dentro dele o primeiro João 2 15 sabendo que o Jesus de tudo isso disse morreis para o mundo e viveis para o mundo aí alguém fala assim nós não vamos morrer para o mundo então nós vamos tomar banho não vamos escovar a dente não vamos fazer nada se você não tomar banho não vamos escovar a dente você não vai viver estar com a hora de dentro eu te garanto que você não vai viver na hora de dentro então você toma banho mas aí a senhora poderia talvez dizer eu não sou dono da razão estou pensando só poderia dizer vou o senhor cumprindo a minha missão vou o senhor não arrepreenda esse troço porque quando a gente arrepende não é da vontade de Deus então arrepende o senhor então vamos lá o senhor fez uma pose tão sábia agora eu tive tem uma foto aqui dessa sua essa sapiência corporal o senhor fez um negócio aí rapaz tudo casou assim ficou bom tinha que gravar isso aí muito bem vamos prosseguir vamos lá pois não aqui é quando o evangelho entra e eu começo a ser curado das minhas feridas cada bicho desse vou falar rapidinho provoca muitas dores né o orgulho provoca muita dor muita dor a capa com casamento com mãe pai tudo a sujeira o chúria vida 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 sensual tudo fora da vontade de Deus o porco quer bebidas cachaça droga nóia é espírito público é espírito público verdadeiro espírito público aqui a preguiça os mineiros são os capixados os capixados falam que são os guaianos os guaianos falam que são os outros que vai embora mas preguiça causa muita ferida na alma preguiça porque leva muita briga de casal muitas pessoas é fogada é uma dor causa ferida na alma quem é preguiçoso acha que não é preguiçoso quem não é preguiçoso acha que o outro é muito preguiçoso ele vai aquela outra toda aqui é briga ódio discussão contenda raiva quantas feridas ele causa meu Deus do céu aqui feitiçarias simpatias poderes valerios aqui é aguentando a malícia mas aí entra o anjo você vê que tem uma caveira aqui é o velho homem velho homem a caveira a espada do espírito o espírito santo joga a luz e o fogo vai queimando toda a obra da carne do mal e aí as feridas começam a ser curadas pode avançar aí eu tenho perdão depois que eu me arrependi e venci eu tenho perdão vamos ver o que é o perdão a falta de perdão é uma das armas mais utilizadas por satanás para nos levar a uma vida miseravelmente ferida às vezes eu tenho uma vida abastadamente material e miseravelmente ferida né às vezes eu posso ter aí uma vida extremamente confortável financeiramente mas com um coração tão machucado tão machucado e Deus não quer isso não Deus quer alegrar o seu coração a resistência em nosso coração para perdoar os outros é muito sério quando você resiste a perdoar alguém você está negando Jesus Cristo tá agora você irmão já passei a perdoar a pessoa que te pede perdão para mim ter o coração mole é tão fácil é quase assim obrigação a gente fica até querendo que a pessoa manifeste um monte de arrependimento você vai falar ótimo já entendeu tá perdoado né aquela alma da gente pode perdoar então você perdoa a pessoa não quer seu perdão aí piora a situação que ele faz com você perdoar uma pessoa que passa de manhã dá uma perda sua no outro dia ele taca lixo no outro dia você tem um arrependimento muito grande mas vamos ver se isso aí é necessário por favor eu tenho muita dúvida de escrever essas coisas olha algumas pessoas me seguiram muito aí passou até as assembleias de Deus e as por outros e a gente falou assim só vai ligar para eles e vai pedir perdão para aquilo que a pessoa fez com eles mas eu não fiz nada com eles não fiz nada com eles e a gente fez ligar para eles e pedir perdão e eles estavam perdoados eu não fiz nada eu achei uma palhaçada aquele negócio viu não valeu muito não não valeu não mas é isso que a gente tem que pedir valeu muito mas vamos lá nesse sentido que você estava falando aí de obrigar para o senhor fazer outra coisa importante eu vou ler dois versículos aqui às vezes um filho você faz tudo pelo filho tudo 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 papas não eu domingo atendia o cerro de Deus reúne na igreja boa igreja boa a nossa congregação fica como se fosse aqui e essa igreja boa maravilhosa passou o caminho foi um companheiro nos ama muito nós a ele deu um ministério de 50 congregações um campo muito forte mas esse irmão mesmo reunido numa igreja muito boa ele sofreu muito com o filho porque o filho parte nele tinha nele não é fácil não é bom não é fácil não o filho é traficante tem que ir para o pai e como é que fica o homem deprimiu e aí domingo nas visitas pastorais do primo eu deixei a casa dele a gente foi a primeira chamei com as ruas e as ruas vamos lá chorar com ele chorar chorar com ele não é dar sermão para ninguém não é colocar o ombro junto com o alveio e chorar e aí nós entramos na casa dele choramos cada hino era um lençol de lá aí lemos a palavra oramos e aí começamos a colocar um tijolinho ali naquele muro e aí Deus começou a usar a vida dele para perdoar e esse versículo que eu vou ler agora foi o versículo que Deus nos deu vamos ler Efésios capítulo 3 aos Efésios capítulo 3 olha o versículo que Deus nos deu para compartilhar aleluia desculpe é capítulo 4 capítulo 4 verso 30 31 32 senhora senhora acabou o vídeo não, eu não assisti segurando o microfone o mambo fazia o traçom dentro da barriga o velho achou que estava chupando mentira estava segurando o microfone é duas coisas que eu fazia na barriga da minha mãe orar em língua estranha e segurar o microfone meu caro do céu eu vou usar esse aqui tranquilo glória a Deus vamos lá aos Efésios 4 30, 31, 32 olha que coisa poderosa o tempo está acabando vamos lá ver no ar vai Mateus 6 não, esse aí Efésios 4, 30 que não entrecessais o Espírito Santo de Deus no qual está selado para o dia da redenção e não entrecessais o Espírito Santo de Deus no qual está selado se a palavra é para quem for lavar no sangue de Jesus 31 toda amargura toda ira e cólera que gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós antes quer dizer antes de você sentir a amargura antes de você sentir ira antes de você sentir gritos explodir na sua cabeça antes de você blasfemar contra alguma coisa antes de você sentir maldade no coração antes sente uns para com os outros benignos misericordiosos a igreja comigo o mais difícil não é só perdoar porque você vira para o cara e fala assim eu te perdoo sai de perto de mim e não quer falar com você eu te perdoo se você vê ele na porta do seu pé você entra pelo fundo eu te perdoo se você vê ele entrar pelo fundo você entra pela frente aqui diz perdoando-nos uns aos outros como? e como foi que Deus perdoou você em Cristo? quando você pediu perdão a Deus ele virou para você e falou assim não Juliana eu te perdoo você não fala mais comigo como é que vai ficar a gente ver no Deus se Deus virar para ele e falar eu te perdoo mas não fala mais comigo e fala peraí Deus assim não quando Deus perdoou a senhora a mim o senhor a nós ele perdoou mantendo profundas comunhões isso existe comunhão espiritual comunhão emocional comunhão de certa forma até física por que comunhão física com Deus? porque o Espírito Santo ele acalma a nossa ansiedade ele acalma a nossa tristeza e isso traz um bem-estar físico profundo para o nosso saúde então a comunhão ela não é só espiritual ela é física também porque ela traz um bem-estar físico muito grande em nossas forças em nossos cultos em nossas almas então o perdão ele deve ser dado da maneira como eu recebi esse perdão e como é o perdão que recebeste do Senhor? é ele que a sua filha está precisando é ele que o seu mesmo marido está precisando é esse perdão não passou do mesmo marido é um demônio ele pode ser usado pelo mundo ele é uma pessoa é esse perdão que aquele seu colega de serviço que está de perceber precisa é esse perdão que você precisa dar a você mesmo por alguma coisa que você não se perdoou no passado o Senhor o Senhor falou maravilhoso mas existe um meio para a gente chegar que é criticando consagrando certificando e se achegando aos elementos não não que é esse não é pastor irmã tinha um rapaz que criava cachorro de briga era cachorro assim muito violento e apostas altíssimas rodava milhões ele começou a perceber que o o primo do tratador de cachorro começou a ganhar algumas apostas ele sabia que aquele primo do tratador não entendia nada disso então ele foi conversar com o seu primo ganhou sábado uma das lutas já na quinta-feira agora ganhou de novo e vai ganhar de novo o sábado que vem não sei se ele tivesse sorte quando foi no sábado que não gostou aí o dono chegou e falou vai parar o que você está fazendo ele disse eu só falo do meu primo olha que resposta eu só conto do meu primo que cachorro eu alimentei melhor na semana olha que coisa interessante qual cachorro que você deu melhor comida lá é o preto de cabeça branca e vai ler aposta do meu primo essa semana eu dei ração melhor do amarelo vai não amarelo aí eu pergunto qual é o lado que você deu mais comida essa semana você levantou de madrugada colocou o joelho no chão eu fui na casa de uma irmã que eu amo muito uma das minhas mães é a Fé e ela tem quase 90 anos já morreu o santo e o santo e ela sempre me sustentou muito nas suas orações eu tenho uma sombra cinco ou seis velhinhas que era se eu olhasse e falasse a mulher era anciana elas estão libertando meus pés e elas e aí eu fui lá visitar fui lá ver tomar um café com ela quer tomar café eu quero tomar um café conversando junto aí ela eu não vou tomar não porque eu estou jejuando por que eu estou jejuando já perguntei eu não queria jejuar para ela eu não queria ajudá-la em alguma coisa e ela não porque eu quero ficar mais quente eu quero amar mais estou jejuando eu não quero amar mais para Deus me dar graça eu não quero amar mais é tristeza e quando a gente não consegue a gente vai buscar quem é que dá 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 força irmão quem é que dá força irmão o pastor é a força do seu povo não não o pastor é a força o senhor é a força do seu povo aleluia hoje Deus falou pega esse telefone e liga com o irmão liguei irmão eu quero ler com você aquilo sal nem eu sabia o que diz o sal o sal no final o irmão falando orando lá poderosamente eu do lado de ficar feliz mais feliz que o irmão e no final o sal falava assim o senhor Deus é um sol e um escuro o senhor dará força e glória não negará bem algum aos que andam na retidão ó senhor dos exércitos bem-aventurado o homem que põe em ti a sua confiança então vamos fazer isso vamos buscar esse sol vamos buscar esse escuro que cachorro você está alimentando irmão que cachorro então vamos lá vamos alimentar a parte boa Deus está nesse negócio só para fechar o perdão sem perdão sem salvação Mateus 3,14 e 15 pastor Deus tem desassossegado nesse pedagogia sem querer respeito de misericórdia que coisa é muito comum porque se nós não tivermos misericórdia não perduramos nem Deus terá misericórdia de nós para que nós alcancemos a misericórdia de Deus nós temos que ter misericórdia dos nossos irmãos para aqueles que passam por dificuldades a gente olha e as vezes vira a cara assim o problema é dele praticamente ele fala assim o problema é dele e segue adiante sem nenhuma misericórdia em Mateus capítulo 5 no verso 7 diz bem-aventurados misericordiosos eu quero ser um desse porque eu preciso receber misericórdia eu quero misericórdia então eu vou dar misericórdia bem-aventurados misericordiosos misericordioso não é egoísta misericordioso é altruísta apesar que altruísta é uma palavra religiosa fabricada por Augusto Conte que tem um sentido próprio para uma seita chamada positivismo mas eu vou tomar posse com essa palavra para entender o seguinte altruísmo pensar no outro misericórdia olha Mateus 6,14,15 por favor Mateus 6,14,15 aleluia 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 Que nem ele faz conta O campo psicológico Do mundo afirma isso A Bíblia, muito mais Do antes O perdão, ele primeiro Restaura o perdoador Primeiro Primeiro abençoado é o perdão O perdoado também É abençoado, mas ele tem a bênção Menor do que a do perdoador O perdoador, além de receber curas Na alma, ele recebe o céu Porque da maneira que eu perdoo Também serei perdoado Depois de perdão Ah, esse aqui também é interessante A quem perdoa alguma coisa Também eu perdoo Porque de fato o que tenho perdoado Se alguma coisa tenho perdoado Por causa de vós, o Cristo De Cristo, agora a igreja Para que? Por favor, querida igreja Para que que eu vou perdoar? É a Bíblia, irmão Isso aqui não é o homem que escreveu, não Está em 1 Coríntios 2, 10 e 11 2 Coríntios 2, 10 e 11 Para que que eu vou perdoar? Para a igreja Porque não lhe ignoramos Os seus desígnios Essa palavra desígnio aqui Ela significa ardis Ardis E o que que é ardis? É uma cilada bem mortada Perdoe mais o seu esposo Perdoe sua esposa Perdoe seu filho Perdoe sua filha Perdoe seu pai, sua mãe, parentes Perdoe vizinhos Perdoe perseguidores Perdoe Porque fazendo assim Satanás não terá vantagem sobre nós E quando ele não tem vantagem sobre nós Ele não pode fazer sangrar feridas Ele não pode desanimar avivamentos Porque tu é avivamento O avivamento é você E se ele desanima você Ele desanima mais um A ser estímulo para que outro Também seja cheio do Espírito Santo Então amados Não deixe o diabo ter vantagem Não consigo perdoar Conversa com o nosso salvador Nas mãos curadas Jejua pelo teu coração Enche a palavra E o perdão vai vir fácil Vai vir fácil Ele vai crescer de você Você vai ver É experiência É sobrenatural É mistério É divino Não é humano Vai vir sobre você E você vai dizer Meu Deus Eu já consegui perdoar Porque para Deus Nada é você É impossível Nada Irmãos E assim Avançando Já falamos aqueles dois Na ponta Perdoar não é opcional Também já foi explicado Pode avançar Querido E aí nós ficamos assim Quando nós conseguimos Arrepender e perdoar Porque os outros Pode avançar E a nada Começando dois Para fechar aquelas quatro comunas E encerraram em nove e vinte e quatro De nove e vinte e oito Já estou encerrando Meu Deus Não falei das maldições Existem as batalhas espirituais Existem as batalhas espirituais Existem as batalhas que eu queria saber É, eu não preciso Eu acho que foi de parte de uma moção Mas Deus te Faz libertação Todo mundo precisa Todo mundo precisa Todo mundo precisa Precisa de libertação Todo mundo É É É É É Louvado seja o Senhor É É É Foi por isso que o Senhor Não tinha um mundo Porque ele não está aí Não está aí Pode avançar Pode passar Pode Tá aí não Pera aí Pera aí Apocalipse Patrimônio Grécia antiga Peste negra Não Homem na América Começando Tá aí não Tá aí não Afecatoria Assim Tá aí não Tá aí não Tá aí não Tá lá no carro Tá lá no carro Tá lá no carro É Irmãos Mas Ah Minha lenda Volta só na Naquele negócio da maçaria lá Rapidinho Só lá Só pra eu fechar com aqueles nomes Arrependimento Perdão Confissão E restituição São os quatro pontos Fundamentais Que podem mudar A tua coisa Se a gente fizer isso De verdade Nós vamos nos surpreender Com os resultados Não aceite uma fé Eclesiática O que é isso? Fé eclesiática É aquela fé De crença Aquela fé de pertencimento a um conjunto de crenças. Ah, porque eu acredito assim, assim, assim. Não. A única fé que me interessa é a fé existencial. Existencial. É aquela que se revela na minha existência. Quando essa aqui, quando você arrepende dos seus erros, perdoa e pede perdão, faz a confissão. Confissão é você tirar todas as máscaras e falar, eu preciso disso. Estou confessando a minha necessidade. Aí você tem restituição. Restituição é dupla. Eu recebo dupla. Como assim? Eu recebo a restituição quando Deus me reconstrói. Mas eu também vou lá restituir alguém que eu feri. Do mesmo jeito que eu sou restaurado, eu sou restaurante. A mesma coisa. Eu recebo a restauração e eu transmito a restauração para alguém. Alguém que eu decepcionei, alguém que eu... Eu não preciso chegar na casa da pessoa e falar, ó fulano, eu te decepcionei. Não. Eu posso levar um bolo. Eu posso oferecer minha vida e minha ajuda. Eu posso mostrar para aquela pessoa que existe chance de uma boa amizade com ela sem nem tocar em nada. Porque diz a minha Bíblia que os que relembram as coisas antigas separam os maiores perigos. Os que relembram as transgressões. Separa. Se a pessoa quiser tocar, amém. Se não quiser, fica com isso mesmo. O importante é que eu estou semeando amor. Eu estou semeando... Deixa isso. Eu estou semeando companheirismo. Eu estou semeando paz. E aí, quando nós fazemos esses quatro contos na presença de Deus, a nossa vida muda no mundo. Os nossos filhos podem ser mais felizes até. A nossa ansiedade ela pode diminuir desesperadamente. Nossos medos, vocês vão ser assustados. Os medos podem desaparecer. Sabe por quê? Ó. Acende a luz, apaga a luz. Olha só. Se eu acendia a luz, as trevas, o que eu te citar, acende essa luz na sua vida. Acende essa luz. Porque para mim, o viver é Cristo. Eu morreria. É nada. Na próxima semana, nós vamos então estar falando sobre as maldições ferindo e destruindo as vidas. Existe maldição hereditária? Existem espíritos familiares? Deus amaldiçoa o rei. As maldições, as maldições que você escuta, elas têm favor? Isso, isso é o próximo sim. Vamos falar juntos? Arrependimento. Vamos falar juntinhos? Arrependimento. Arrependimento. Perdão. Perdão. Confissão voluntária. Confissão voluntária. Restituição dupla. Restituição dupla. Ó Deus, restaura minha alma. restaura meu lar. Restaura minha vida. O que eu quero mostrar ao mundo. O que eu quero mostrar ao mundo. A diferença da Tua presença. O poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Enfia-me a mim. Pai querido, faça de nós o salário da terra. Aleluia. Cura-nos, ó Deus. Pai, eu sou plenamente capaz. Pai, Senhor. Pois eu sei que o Senhor tem o poder de guiar as pessoas que aqui estão na direção da vida abundante, na direção da glória de Deus, na direção do poder da Palavra do Senhor. Senhor, meu Pai, confia nesta obra, fazendo de cada servo e cada serva um manancial de águas vivas que morre em conta a graça e alcança os desertos, transformando desertos em bosques, transformando, Senhor, terra seca em mananciais, que já saia, mas nunca falam, então Deus tem o poder e nós queremos esse poder. Ó Palavra de Deus, Espírito de Deus, venha sobre nós e obede-vos curas e avivamentos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O amor de Deus, a graça de nossos seus filhos, a comunhão, o Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Eu já saio muito automático. Amanhã, sete horas da manhã, para o Espírito do Júlio, avisando a Santa Igreja, oração, o Santo Ministério da Oração. Sete horas da manhã. Às vinte, às quatro horas, tem reunião com os jovens e grupos de seu voo às seis horas. Quatro horas, reunião com os jovens. Amanhã, às sete da manhã, a igreja está...